É isso rapaziada na internet que acompanha o trabalho aí, tá chegando mais um elemento na areia, veio lá do Jaraguá, isso aí de Jaraguá de longe, né? Certinho, muito longe. Fala aí André, grande André, não é? Não mais longe do que eu. Não mais longe do que eu. É, não mais longe do que o Vinícius. Eu vi do Vaz de Lima, lá do Capão Redondo. Olha aí, que longe, hein? Do nosso de São Paulo, hein? E o André, o André é bajulim, instrumento não, né, mostra aí o rapaziada aí. Quem quiser acompanhar esse bajulim, como é que faz? Então é o site no Amazon Brasa, www.amissombrasa.com.br Agora foi, hein? Agora foi, tira o seu zé, vai lá, vai lá. Vamos levar a musiquinha para ver se dá certo, vai lá. 3, 4 e... Chegou a hora de caminhar, eu vou... Segura, vou pra portão aqui o São Paulo, Pra me chamar, chegou a hora de caminhar, eu vou... Vou pra você ver que o samba é a gente chorar Eu não vou te chorar com ela, eu nem errei A cadeia do samba é a nossa vez Eu não vou ficar parando aqui com a voz de pôr Vou pra você ver que o samba fez um passar assim Aí tá cego, valeu rapaziada, tamo junto